Fala galera, aqui o Anique Silveira do Pilota Nômade. Seja muito bem-vinda, bem-vinda a esse vídeo. Hoje a gente vai falar de qual é a melhor estratégia para o Cubismiles, qual é a estratégia mais vantajosa, a mais lucrativa também e quais são os paranauês que vocês têm que fazer para conseguir fazer ela completa e aproveitar ela da melhor maneira possível. Se tu caiu de paraquedas nesse canal, a gente aborda três principais temas, que é como lucrar através do mercado de milhas aéreas, como viajar quase de graça e eu também compartilho contigo todos os meus roteiros e vlogs de viagem. Então, se tu já gostou da ideia desse vídeo e do propósito desse canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para receber toda vez que eu postar um vídeo novo. Além disso, a gente tem um grupo totalmente gratuito no Telegram, vou deixar aqui o link na descrição e também no primeiro comentário fixado, que lá a gente compartilha contigo todas as experiências, saques e insights a respeito desse mercado de milhas aéreas. Lá é uma grande comunidade que a gente visa crescer juntos. Então, o link vai estar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora sim, galera, sem mais delongas, bora para o vídeo. Então, galera, lá no nosso grupo totalmente gratuito do Telegram, o pessoal estava discutindo e estava com algumas dúvidas em relação a essa estratégia, que é a estratégia mais lucrativa e mais vantajosa do Clube Smiles, que é a seguinte, eu vou direto ao ponto, aqui eu falo direto ao ponto. Então, no Clube Smiles, a gente tem a opção do Clube 10 mil e nos três primeiros meses, tu paga 10 mil, que é 299, e tu ganha mais 10 mil de bônus, ou seja, 10 mais 10 nos três primeiros meses. Beleza? Aí tu vai ganhar no final desse período 60 mil, né? 20 mil, 40 mil, 60 mil. Show! Aí no quarto mês, tu iria pagar 299, só que ao invés de receber 20 mil, que é 10 mais 10, tu só ganharia 10 mil. E a partir desse momento não seria lucrativo, não seria vantajoso. Então, qual que é essa estratégia que é genial e que eu coloco em prática e dá super certo, e o pessoal do nosso grupo totalmente gratuito do Telegram também tá usando e também dá certo, que é a seguinte, nos três primeiros meses, tu vai ficar no Clube de 10 mil. Tu vai ganhar 10 mais 10, ou seja, 20, 20, 20. E aí, no quarto mês, tu vai fazer o downgrade, tu vai abaixar de plano pro plano de 1K, que é 42 reais por mês. E a mágica tá justamente nesses três primeiros meses de bonificação. Por quê? Porque é interessante que nesses três primeiros meses, tu ganha 30 mil. E é esse valor que vai ser lucrativo pra ti, que tu vai ganhar dinheiro nessa adesão, fazendo dessa maneira correta. Porque essas 30 mil milhas, considerando, por exemplo, o milheiro, uma cotação baixa, tá? Uma cotação bem baixa, por exemplo, 21. 30 vezes 21 dá o quê? 630 reais. Então, tu lucra só de fazer a adesão correta, porque se tu fizesse a adesão do plano de 10 mil e permanecesse dele, não seria lucrativo pra ti, porque no quarto mês, tu teria que pagar 299 só por 10 mil milhas. E se tu pegasse direto também o plano de mil milhas por 42 reais, tu ia demorar uma eternidade e sairia também muito mais caro até tu chegar nessa quantidade aí de 63 mil milhas. Então, essa é a melhor estratégia. Por quê? Porque os três primeiros meses que vão te dar o lucro, depois tu vai fazer o downgrade pro plano mais barato, até fechar seis meses. Por que seis meses? Mas por que seis meses, Monique? Por que seis meses? Porque seis meses é o período de fidelidade, tá? Pro clube Smiles. Tu tem que ficar seis meses pra poder cancelar. Aí, depois que acabar esses seis meses, ou tu tem a opção de cancelar, só que eu não indico ela. Por quê? Porque cancelando, tu não vai ser elegível participar das próximas promoções de transferência. E, normalmente, promoções, por exemplo, Livelo pra Smiles 100%, elas exigem, né, na realidade, que tu tenha pelo menos o clube básico, que é o clube de mil, pra tu poder ser elegível a promoção e ganhar a bonificação máxima dela. Então, o interessante é que, no final desses seis meses, tu não cancele, porque senão tu não vai participar das promoções de bonificação, não vai participar, que eu digo, de ter a bonificação máxima. Então, não vai ser lucrativo. E qual que é a estratégia, a melhor estratégia? Tu fica nos seis meses, tá? Três primeiros meses aí, pagando 299, ganhando 20 mil a cada mês, depois tu faz o downgrade pro plano de 1K, que é 42, durante seis meses, beleza? Aí, o que que tu pode fazer? Até completar um ano. Por quê? Porque o que que acontece? Essa estratégia, ela é cíclica. Tu faz ela a cada um ano. Então, tu tem seis meses, né? Assim, depois tu tem mais seis meses que tu tem que manter, pelo menos, o plano de mil, pra depois acender novamente, fazer um upgrade pro plano de 10 mil, depois repetir todo esse ciclo novamente. Então, é algo cíclico. Seis meses nesse pacote aqui, depois tu tem mais seis meses que tu tem que tentar se manter, pelo menos no plano de 1K, pra depois subir novamente pro plano de 10 mil e ganhar toda a bonificação dos 30 mil, né? Nos três primeiros meses de novo. Então, pra tu se manter nesse terreno aí, nesse meio tempo, até tu poder fazer o upgrade novamente, tem uma super estratégia que eu já fiz vídeo a respeito disso aqui no canal, que é o seguinte. Que tu pode negociar com a Smiles esse custo da mensalidade de 42 reais. Depois que passa esse período de três meses ali, pagando 42, tu pode ligar pra Smiles e ameaçar que tu vai cancelar o teu plano, que eles ficam desesperados, te convencendo pra não cancelar de jeito nenhum. Tu pode usar motivos como corte de gastos, coronavírus, reduzir o salário, tudo relacionado com isso, com corte de gastos. Eu fiz isso já em três contas minhas e dá super certo. Tu vai ligar pro número da Smiles e tu vai ameaçar que tu vai cancelar teu plano. Só que tu não vai cancelar, tu só vai ameaçar, vai falar que tá gastando muito, que com o coronavírus tá tendo muito gastos, quer cortar orçamento, esse tipo de coisa. E aí eles vão tentar te convencer a permanecer no plano. Primeiro eles vão falar pra tu ficar no plano três meses, de três a seis meses, tá? Já vi casos de pessoas que eles ofereceram seis meses, mas normalmente é três meses por vinte e cinco reais. Aí tu é incisivo, tu fala que não, que mesmo assim não quer, quer muito gasto, não quer ficar se preocupando com isso, já tem muita coisa pra pagar e tal. Aí eles vão vir com a sacada máxima de dez reais durante três a seis meses. Normalmente são três meses que eles te oferecem, tá? Mas dez reais é de graça. Por quê? Por que é de graça? Porque a gente vai vender o milheiro da Smiles por vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Então tu só vai pagar dez reais, então vai ser absurdamente barato, né? Tu vai pagar e se tu fosse vender tu já lucraria com isso o dobro, né? Então, por isso que eu falo que sai de graça. E aí essa jogada, tu vai ser incisivo, vai falar que mesmo assim quer cancelar e aí o atendente lá vai falar que tem essa super promoção por causa do coronavírus, por causa da crise, esse tipo de coisa e vai te oferecer três meses por dez reais e aí é o momento que tu aceita porque isso fica absurdamente barato. E isso dá certo sim, eu já fiz em várias contas e caso seja um atendente que seja, assim, saco, sem paciência, quando ele, tu tá nesse momento e ele realmente vai cancelar porque ele não vem com essa proposta de dez reais, tu fala que mudou de ideia, que vai pensar, que vai avaliar, que tá pensando mudando de ideia e desliga e tenta com outro atendente. E aí vai tentando até dar certo, mas normalmente, tá, no primeiro atendente já dá certo. E se não der certo, se o cara for sem saco, aí tu pega e fala que vai repensar e desliga e liga pro outro atendente que vai dar certo, vai por mim. Então esse é o ciclo, tá, galera, pra vocês entenderem que o pessoal tava com dúvida. Se até esse momento vocês não se inscreveram no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra receber toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal e entra no nosso grupo totalmente gratuito do Telegram que lá a gente tira essa e todas as outras tuas dúvidas a respeito desse mercado de milhas aéreas. Que Monique Silveira, galera, do Piloto Nômade, vamos crescer sempre juntos. Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Até mais!